Hoje eu liguei pra ela Mas que não devia dizer Já estou preocupado Será que ela não vai faltar Eu não estou preparado Se nosso amor se acabar Deus me livre se esse amor chegar ao fim Deus me livre eu não quero imaginar Se essa mulher saiu da minha vida Vai ser difícil eu não vou me controlar Deus me livre se esse amor dará refio Tá galá frio, medo só de pensar